Robert Eugene Bush foi um soldado americano que serviu na Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a batalha, Bush era um fuzileiro naval de primeira classe e servia como líder de um grupo de fuzileiros que atacava posições japonesas fortemente defendidas. Depois de destruir várias posições inimigas, ele liderou sua equipe para atacar uma fortaleza japonesa, apesar de estar gravemente ferido. Ele foi responsável por salvar muitas vidas de seus companheiros e neutralizar a ameaça inimiga. Pela sua coragem e bravura, Bush recebeu a medalha de honra do presidente Truman em outubro de 1945. Ele se tornou um dos mais jovens fuzileiros navais a receber essa honraria. Após a guerra, Bush retornou para o estado de Washington, onde viveu o resto de sua vida. Ele morreu em 2005, aos 79 anos.